Bom dia para todo mundo que está aqui na sala compartilhando esse momento, essa mesa, essa discussão e também para quem está acompanhando online por essa nova modalidade pela qual a gente agora se encontra. Então, eu queria iniciar agradecendo a comissão organizadora pela oportunidade, pelo privilégio de poder conversar e aprender um pouquinho, junto com os colegas aqui, outras perspectivas, outros olhares sobre essa temática que ela é, como a gente costuma dizer, né? O letramento midiático e informacional é um guarda-chuva enorme, que abriga uma série de questões, mas questões muito pertinentes e que afetam a nossa vida e irá afetar cada vez mais. Então, eu queria agradecer mais uma vez e parabenizar pela organização e por esse evento também ser parte da agenda da Semana Global de Letramento Midiático e Informacional e Diálogo Intercultural da Unesco. Então, parabéns para todos que estão envolvidos. Então, pensando um pouco na temática, né, que é pensar a educação nesse momento de pandemia, porque ela não terminou e ainda vai continuar por um bom tempo, não só a pandemia, mas os seus efeitos posteriores, e sobretudo no campo da educação, esse efeito vai ser muito impactante, né? E aí a gente vai dizer por quê. Primeiro, porque foi um evento sem precedentes na história, né? Desde a Segunda Guerra, nunca se fechou tanta escola, nunca se parou as atividades educacionais, como essa situação na qual a gente está vivendo nesse momento. Então, o número de escolas, o número de estudantes fora da escola, o número de professores profissionais de educação envolvidos nesse processo, que foram impossibilitados de continuar as suas atividades, precisaram se adaptar para desenvolver de uma outra forma, de uma forma que não foram preparados para isso, em termos de formação, e nem tinham à disposição infraestrutura, equipamento, equipe, que pudesse criar condições para que fosse desenvolvida uma atividade, vou dizer, razoável, né? Então, é um evento que marcou a história da humanidade, e a gente ainda vai sofrer consequências desse evento por alguns anos, né? Em várias dimensões, em várias esferas. E no campo educacional, a gente foi impactado diretamente. Então, assim como em outras questões também, a pandemia, ela atropelou muitos processos, e ela revelou muitas situações. Então, o quadro de desigualdade econômica, social, cultural do Brasil, ele foi escancarado, eu diria assim, no contexto da pandemia. E o contexto educacional também foi, porque ele acabou revelando muitos problemas que nós temos. Então, se nós estamos tendo vários problemas para desenvolver dessa forma, como é chamado, né? Um ensino remoto, emergencial, e eu vou acrescentar mais um adjetivo improvisado, ele também revela outras questões que já eram práticas, e a gente não tinha adjeção disso. Sobretudo em relação a essa questão da formação do professor para lidar com as tecnologias da informação e comunicação, colocando ela dentro do guarda-chuva e do letramento midiático e informacional. Então, como é que a gente pode pensar numa formação que uma boa parte da nossa população passou por uma formação escolar, então uma educação formal, que teve no seu ensino fundamental conteúdos relacionados à questão da vacina? O que é uma vacina? Como funciona a vacina? Por que tomar vacina? Tem programa nacional de vacinação amplamente difundido, que consegue grandes coberturas da aplicação das vacinas em suas campanhas, as mães conscientizadas com as suas carteiras de vacinação das crianças que levam eles direto, depois chega no ensino médio, essas crianças estudam novamente sobre vacina, e como é que toda essa formação que teve durante o período escolar é colocada em xeque, a partir do recebimento de uma mensagem dizendo que a vacina provoca autismo, então não deve tomar, que na vacina é injetado um microchip para controlar o comportamento da sociedade, ou a mais recente aberração criminosa, diria assim, proferida pela liderança máxima do governo, que é exatamente associar a vacina com a questão da AIDS, que já é um problema de estigma muito grande, e a gente vê aí já um passo além da disseminação das fake news, indo já para um discurso de ódio, de intolerância e tudo mais. Então, como é que a educação não deu conta de formar pessoas para que pudessem tomar uma decisão criticamente quando recebesse esse tipo de informação, não se deixassem influenciar por esse tipo de informação que circula, deixando de vacinar, deixando de se proteger com os de máscara, gerando aglomerações, então tudo isso passa por essa esfera educacional, revelando como é que esse projeto que a gente já vem desenvolvendo há um bom tempo, a educação e a escola, de certa forma ela não deu conta de lidar com essa questão. A nossa população, ela não tem um alto grau de escolaridade, ou se tem uma titulação, uma formação, ela não tem essas competências para um pensamento crítico muito desenvolvido, para não ficar à mercê e vulnerável a esse tipo de prática. Que, repito, cada vez mais vai ser mais intensa. Por outro lado, não é só uma falha da educação e das escolas, em termos da universidade, inclusive na formação desses professores, na implementação desses currículos, porque tudo isso já era previsto na legislação, nos parâmetros curriculares, nas orientações, nas diretrizes, na base comum curricular, a presença das tecnologias, desse letramento digital, então vejo o quanto a gente não avançou e a escola e a educação não conseguiu antecipar esse tipo de problema. Lógico que ninguém sabia que nós seríamos apropelados por uma pandemia, nesse contexto que seríamos obrigados a recorrer a esses recursos tecnológicos para continuar com as nossas atividades. Mas, por outro lado, isso acabou gerando uma situação na qual muito foi improvisado. Logo no início, as escolas fecharam, os governos daram férias coletivas para todos para se prepararem, produzir material, preparar e coordenar. coordenar, independente, cada estado, cada município, porque não houve uma posição, uma coordenação centralizada pelo Ministério da Educação, que deveria ter se responsabilizado por isso, ou, ao menos, criado condições de acesso à internet de qualidade em função desse problema de conectividade que as escolas têm. Não adianta distribuir os chips em regiões periféricas, nem a antena tem disponível para que a gente possa acessar esse tipo de situação. E, mais do que isso, toda aquela discussão em relação ao ano passado, se seria fundido o ano de 2020 com o ano de 2021, problemas de recuperação para essa geração que foi afetada, nada disso aconteceu e nada disso está acontecendo. O ano passado, em dezembro, teve uma turma de estudantes muito grande que concluiu, tirou seus certificados e está aí, no mercado de trabalho. Talvez, dificilmente, vão dar prosseguimento ao ensino superior, porque, nesse momento, essas pessoas precisam sobreviver, se alimentar. Muitos estudantes agora do ensino verde deixando a escola para procurar emprego, para sustentar e ajudar na sobrevivência das suas famílias. O que vai acontecer com essas gerações? O que vai acontecer com esse grupo? Não só esse, mas esse que foi afetado e terá mais alguns anos ainda de escolarização. Então, como é que essa escola pode pensar em se reorganizar? Como é que a educação vai se reorganizar para lidar com esse problema? Porque não é possível voltar ao novo normal, não é possível uma educação vintage e voltar a fazer o que era feito antes, porque o nível de transformação e impacto desse processo foi muito grande. Isso acelerou, catalisou a digitalização da transformação da sociedade. Então, a gente vai precisar lidar, ao mesmo tempo, com a formação dessas próximas gerações futuras dos professores, mas também com esses que estão em serviço e com esses estudantes que foram afetados diretamente pela pandemia. Então, a gente tem ainda muitos problemas para se resolver. Mas a gente vai continuar discutindo a respeito dessas questões, do impacto da pandemia na educação e como a educação não conseguiu, de certa forma, se antecipar algum desses problemas ao longo dessa jornada agora pela manhã. Então, a gente vai ter a oportunidade agora também de ouvir as outras colegas, privilégio que a gente tem aqui de ter essa mesa diversa, para que a gente possa conversar mais e tentar entender melhor como é que a gente chegou até aqui e o que a gente pode fazer para sair dessa situação e talvez mitigar muitos dos problemas que a gente vai enfrentar por algumas gerações ainda. Então, eu vou terminar a minha fala aqui e a palavra para a minha...